Você tem que aprender a fazer primeiro, vamos dizer um exemplo real, eu não quero aprender, eu sou doente, eu tenho tal doença, mas eu não quero aprender, eu quero que alguém faça por mim. E aí, você é uma pessoa pela metade, porque você não tá inteiro em você, físico, mental e emocional, comprometido e responsável consigo mesmo, né? Eu quero que a Sandra me dê um protocolo pronto, ela sabe, então ela faz, por que eu vou aprender? Porque, né, é melhor eu entregar minha saúde, a minha mente, o meu físico na mão de outro do que eu aprender, do que eu ser inteiro comprometido comigo mesmo. Então, é essa questão da gente estar comprometido, um pouquinho que seja que você aprenda, se você estiver inteiro comprometido com você, físico, mental e emocional, tá? Isso vai transformar a sua vida e você vai trazer mais pra si mesmo, pra sua independência, pra sua liberdade com a tua saúde.